Olá, amigos do xadrez. Hoje vamos falar de um esquema usado pelo Hillsborough, um grande jogador americano, que venceu o torneio de Hastings, em 1895, com 22 anos de idade. O feito dele, a performance dele foi impressionante. Ele era praticamente um jogador desconhecido na Europa, e chegou na Inglaterra e venceu esse torneio à frente, como vocês estão vendo na tabela aí, de Tigoren, Lasker, Tarrasch, Steins, Lasker e Steins, campeões mundiais, Cora, Schlechter, Janowski, Byrne, Kinsberg, Black Byrne, uma lista aí. Byrne, sensacional, de grandes jogadores da época. O Pilsberg teve uma vida muito curta. Ele morreu com 20... 30 e poucos anos, 32 anos, 34 anos, bem jovem. E... ele não pôde ter a performance que ele teve nesse torneio nunca mais, por causa de problemas de saúde. E... já no torneio seguinte, ele estava liderando a metade do torneio, em nove rodadas, nas outras nove ele fez só meio ponto, com terríveis dores de cabeça, dores de cabeça muito fortes. ele era dono de uma memória incrível, antes das exibições às cegas dele, muito famosas, as exibições com 20 tabuleiros às cegas, ele... mandava o pessoal da audiência, do público, falar... palavras, e ele decorava todas as palavras, e alguém podia falar assim, qual palavra que o sujeito falou, tal, ele falava as palavras de trás pra frente, era incrível a memória dele. Mas, vamos aí ao xadrez, a partida que eu vou mostrar pra vocês, já é de 1900, entre Pillsbury e Marco, e ele faz esse esquema, que ele pegou todo mundo na primeira ida da Europa, sem exceção, depois começaram a ficar mais espertos com esse esquema dele. Depois de D4, D5, o esquema básico que o Pillsbury vai usar, é colocar um cavalo, ou melhor, um peão em F4, e um cavalo em E5. Então, ela funciona muito bem, em aberturas de peão da dama. E, tem várias aberturas que podem chegar nesse esquema, Gabi da dama, Collis do Kertort, London, Cole, várias linhas do Gabi da dama, a própria Stonewall, já é um esquema mais direto pra chegar nisso aí. Só que o Pillsbury gostava de jogar assim, C4, E6, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E3, Rock, cavalo F3, D6, bispo D3, bispo D7. essa posição, essa posição, hoje em dia, é mais comum, intercalando um H6 aqui. Mas a ideia do Pillsbury, denosismo, que funciona até hoje, ele jogava com C toma D5, E toma D5, e cavalo E5. Cavalo de B, D7, F4. É um esquema bem difícil de refutar, tenho certeza que vários de vocês que jogam o peão da dama, de pretas, já passaram muito aperto aí nesse tipo de posição, e a ideia é simples, colocando o cavalo em E5, ele ganha muito espaço, e caso as pretas alguma hora resolvem trocar esse cavalo, ele vai tomar de peão, e vai tirar o cavalo que defende a ala do rei. Aí como nós vamos ver nessa partida, vem um monte de ataque, direto, ao Roque. C5, o esquema defensivo aqui, vai variar de posições para posições, mas normalmente, a forma correta das pretas defenderem, é conseguindo bloquear a ação do bispo, jogando um cavalo E4 aí em algum momento. Nessa posição, por exemplo, seria possível. Mas, o Marco jogou, o Piso jogou Roque, e o Marco jogou C4. essa partida é especialmente instrutiva, que é um erro que muitos amadores cometem, avançar o peão, ganha o tempo em cima do bispo. Mas esse tipo de avanço, que o Nizov chamou de transferir, o ataque da cadeia de peões, ele só é bom, se o preto conseguir chegar muito rápido, aqui na aula da dama, antes que o branco consiga alguma coisa, porque o peão colocado em C5, alguma hora pode tomar em D4, e criar alguma oportunidade contra o jogo. Por exemplo, depois de avançar, como vai acontecer na partida, B5, dama B6, e começar a colocar pressão no centro. Mas ele jogou C4, tem que tirar o bispo, é claro, bispo C2, A6, dama F3, esse era o esquema do Pillsbury, passava a dama e a torre pela terceira vida, ou dama ou torre, ou os dois, e vai partir para o ataque, na aula do rei. B5, dama H3, e as pretas aqui jogaram G6, parece que é um lance desnecessário, porque caso o bispo toma cavalo, tem um outro cavalo aqui. Mas vejam como esse esquema é perigoso, se ele jogasse aqui, cavalo toma E5, por exemplo, levaria D toma E5, cavalo E4, cavalo toma E4, D toma E4, e torre de A D1. Nesse caso aqui, particularmente, foi melhor tomar campeão de D, para aproveitar o bispo em defesa, porque depois que ele tira a dama, bispo toma bispo, dama toma bispo, e tem esse ataque duplo aqui. Mas em muitas situações, pode-se tomar campeão de F, abrindo a coluna. Se ele jogasse aqui, por exemplo, H6, seguiria. Bispo toma H6, G toma H6, dama toma H6. com um fortíssimo ataque na aula do rei. Então a posição já é bem delicada. E, se ele faz um lance neutro, tipo torre C8, ou A5, por exemplo, já está levando cavalo, toma cavalo, e depois ele pode jogar bispo, toma cavalo, e já está caindo H7. A7. Incrível como é venenoso. Por isso ele jogou G6, e depois de F5, ele continua abrindo linhas na aula do rei. D4, F toma G6, mostrando que o contra-ataque das pretas foi lento, ele já está chegando para dar o mate. Bem próximo aí de conseguir. Pode jogar bispo, toma cavalo, depois torre toma o outro cavalo. se jogar B, toma C3, agora toma o cavalo, depois ele vai jogar até torre, toma cavalo direto. Cavalo toma, bispo toma. Se tomar com de bispo, vai levar mate. Se tomar aqui com de H, está levando mate. E se tomar com de F, leva dama C, cheque, está caindo bispo. Já está muito difícil a situação para as pretas aqui. Claro que o torre F7 vai levar cavalo, toma F7. Então, jogou H, toma G6. Aqui já tinha uma opção de vitória, aqui já é direto. Simplesmente com cavalo, toma D7. se tomar de cavalo, leva o temático nessas posições, bispo toma G6, F toma G6, dama E6, cheque. E de novo, está tomando esse bispo aqui. Ou, é, está tomando bispo, se ele cobrir de torre, torre toma torre. E se depois de cavalo toma D7, ele tomasse de dama, toma toma dama, cavalo toma dama, bispo toma E7, B toma C3, bispo toma F8, ganha material. Então, na qualidade, se ele toma B2, joga simplesmente torre de AB1. Então, aqui ele já podia jogar simplesmente, cavalo toma D7. Mas, foi bom, que ficou uma partida belíssima, depois de dama H4, tomou cavalo com B, toma C3, cavalo toma D7, continuando esse ataque na ala do rei, muito perigoso. Dama toma D7, torre toma F6, o ataque não para nunca, agora se bispo toma F6, bispo toma bispo, seguido de mate. A5, que ele jogou, não está dando tempo também, de tomar o peão, se C toma B2, torre de A, F1, ele já começa a ameaçar bispo, toma G6, peão toma G6, torre toma G6, combate. Então, o Marco jogou A5, torre de A, F1, todas as peças do branco no ataque agora, torre A6, o Marco ainda tentando uma defesa, e agora vem o brilhante, bispo toma G6, F toma G6, torre toma F8, cheque, bispo toma F8, e o Piusbrei já com poucas peças, torre toma F8, o Marco abandonou aqui, porque depois de rei F8, dama H8, cheque, rei F7 única, segue dama H7, e se ele jogar para F8, dama toma dama, se ele jogar para E6, dama toma bispo e mate, e se ele jogar para E8, dama G8 mate, esquema fantástico, e muito venedoso, também uma pequena homenagem aí, ao Piusbrei, muito obrigado por assistirem, e até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.